Olá Paulo, tudo bem? Eu vim aqui hoje agradecer muito a sua participação na promoção Quero Ganhar um Violão, certo? Eu vim aqui falar pra você o seguinte, você teve até o momento 107 visualizações e 5 likes. Muito obrigado pela sua participação na promoção Quero Ganhar um Violão. Eu gostaria de saber qual cidade você mora, certo? A gente está fazendo essa pergunta para o pessoal que participou da promoção Quero Ganhar um Violão. E a gente gostaria de saber também, se a gente começar a próxima promoção Quero Ganhar um Violão eletroacústico, se você deseja participar, certo? Então, cara, Paulo, muito obrigado pela participação, valeu!